. 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 Ah, o mapa não parece tão grande. Opa, a música tem que tirar. Bora. Acerta. Já começa meio tenso o mapa. Boa. Tá dando umas lagadinhas no jogo, não sei porquê, mano, mas vai assim mesmo. Tem que lembrar. Eu não tenho muito costume de dar quick save no jogo, tá ligado? Mas eu vou começar a usar pra ver se agiliza um pouco mais. Eu botei o save padrão aqui também, ó. Botei esse save e o quick save junto. Ah, não deu. Cara, ô, opa, opa. Não, eu tava desligado. Boa. Ah, legal. Ok É uma batata Eu tenho que ser rápido quando eu vi isso Ok Não tem nada. Nossa, tá bem... Eita, porra! Tá bem estourada a cor do jogo, mas vai ter que ser assim mesmo. Ah! Cara, tá com um delay no mouse, eu não sei porquê. Vai diminuir um pouco mais, peraí. Tá, pelo menos aqui não falta munição, né? Boa! Ah, eu nem vi que tinha aparecido no chat, peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui antes, peraí. Deixa eu ajeitar minha cadeira. Ah! Tá, se for esse padrãozinho aqui é de boa. Nossa, ele dá uma travada pra carregada. Ok. Ah, tem escada aqui. Ah, tá explicado porque tá lagando o jogo, véi. Ok. E aí, Joserne, tranquilo? Opa! Eu tô deslizando aqui por quê? Ô, da hora, mano. Eu acho que isso não faz parte do mapa, eu acho que é decoração só, né? Tem um carinha pescando aqui. Ah! Ah... Ah... Ele tava invisível, os bichos, véi. Ah, tá. Ah, valeu, mano. Feliz de novo que você também. Ah, valeu, mano. Feliz de novo que você também. Inclusive, como eu já disse, eu quero refazer algumas séries que eu já tinha postado no YouTube, tá ligado? Tipo, eu tenho algumas séries que ficaram com os vídeos muito zoados. Tipo, a gravação e o áudio tudo desincronizado, tá ligado? Em alguns vídeos assim, eu quero ver se eu consigo refazer a série. Tipo, um que eu quero refazer é o Dusk e o 2-0, mano. Quero ver se eu consigo refazer a série desse ano. Eu já fiz duas... Tipo, essa aqui é a segunda série seguida que eu tô fazendo de Quake, cara. Eu quero dar uma pausa no Quake e voltar em outros jogos, tá ligado? Eu acho que logo depois daqui, na primeira votação do jogo pra quinta, eu já quero colocar o 2-0 pra você... Já dá pra rejogar ele, tá ligado? Eu coloco o 2-0, o Dusk e mais algum outro. Eu ainda não tenho certeza qual pode ser, tá ligado? Mano, eu tô travado. Nossa, eu beijei pra cara. Mano, eu curti o mapa, cara. O mapa é bonito. Merda. Tá difícil, velho. Eu só não sei por que tá dando uns lagzinho no mouse, cara. Tipo, tá dando uns delay, tá ligado? Um mínimo. Eu mudei algumas coisas no meu PC aqui e deu algumas diferenças em alguns jogos, mas... Nada que atrapalhe pra mim, tá ligado? Outra coisa também que eu quero... Eu tô planejando de fazer um outro mod de Quake, cara. Usando o Arcana Dimensions agora. E, cara, a meta do canal esse ano é virar afiliado, mano. Vamos ver se esse ano eu consigo. Mano, tem um bicho aqui atrás que tá me atrapalhando, velho. Boa. Tem um bicho aqui ali em cima, velho. Eu acho que aqui embaixo recupera a vida, é isso? Não. Tem outra série de Quake mesmo que eu também quero fazer, tá ligado? Tipo, eu cheguei a jogar aquele mod Alcaline, tá ligado? Eu não sei se você conhece. Ah, tinha um quad aqui que eu não tinha visto. Ok. Eu cheguei a jogar, eu joguei dois mapas do mod só e parei por um tempo. Porque eu quero ver se eu consigo fazer a série dele aqui no canal. Mas é um mod muito grande, então vai demorar. Vai demorar muito pra terminar esse jogo. Vou ver se eu consigo fazer futuramente. Deixa eu deixar aqui em cima. Boa. Tem chave aqui. Tem a proteção ali em cima. Aqui acho que vai ser parkour, né? Aqui, ó. Cara, tem alguns segredos que ficam num caminho muito automático, tá ligado? Você nem percebe que é segredo. Mas beleza. Tem uns livros voando aqui, velho. Aqui deve ser segredo também, mas eu não quero pegar agora. O que é que eu tinha morrido naquela hora? Pode crer. O que é que eu tinha morrido naquela hora? Pode crer. Pode crer. Pode crer. Tá, peguei três segredos agora. Boa. Por favor... Por favor... Eu achei esse mapa muito grande na real, mas na real já foi metade dos bichos. Tá, a chave está ali em cima. Não dá. Ah tá, aqui é o começo onde eu caí, certo, ok. Mano, esse mapa está meio pesado para o jogo. Chikomage, mano, tranquilo? Cara, estou aqui de novo no especial de Natal do Quaker que eu não consegui terminar ano passado, né? Estou aqui dando sequência... Opa, está ali embaixo. Estou aqui dando sequência nele. Ah cara, eu não quero cair ali, velho. Ah, tudo tranquilo por aqui, cara. Na real, era para eu ter voltado a fazer live semana passada. Só que eu acabei ficando doente, tá ligado? Eu não... não deu. Mas hoje estou voltando. Estamos de boa aqui, velho. E como eu já disse várias vezes, cara, eu quero terminar esse... Eu quero terminar primeiro esse especial de Natal do Quaker antes de começar as outras séries desse ano, tá ligado? Não é certeza, mas eu vou ver se eu consigo fazer live amanhã, tá ligado? Daí fica... fica terça, quarta e quinta com live aqui. Talvez eu já consigo finalizar isso. Não. Ah é? Melhora daí, mano. O que eu peguei era só uma... um resfriado mesmo, tá ligado? Eu não conseguia fazer... eu não conseguia... eu não conseguia fazer live, tá ligado? Mano, eu curti o cenário desse mapa, cara. Olha isso. Na real, isso aqui parece mais casinha de Halloween do que de Natal, velho. Ah! 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 O que é? Ah? Ah! Aham! Aham... Aham! Apenas os bichos não pulam aqui. É, realmente. Coisa que não tem muito de Natal, não. É que o mod é um especial de Natal, mas nem todos os mapas precisam necessariamente ser baseados em Natal. Alguns mapas só tem, tipo... Tipo, esse mapa aqui não tem muito de Natal. É só uma livraria, tá ligado? Num ambiente meio, sei lá, gótico. Mano, eu não sei onde tem, onde é que tá a porta agora. É que, ó, isso aqui é mais... Eu não sei, eu não sei se isso aqui seria gótico, tá ligado? Mas, sei lá, deve ser. Mano, eu não lembro onde é que tá a porta, cara. Eu peguei a chave, mas eu não lembro onde é que tá a porta. E tá de ouro, beleza. Eu não consigo subir aqui porque a escada quebrou, né? Eu acho que tá aqui embaixo a porta, na real. Eu acho que tá aqui embaixo a porta, na real. Ah, você não mexeu mais? Pode crer, mano. Mano, eu tenho o plano, como eu já tinha dito, agora há pouco mesmo. Eu tenho o plano de fazer outro mod esse ano, cara. Só que dessa vez eu não vou usar o jogo base. Eu vou usar o Arcano Dimensions, que ele é tipo um mod, tá ligado? Ele é um mod e um dev kit ao mesmo tempo, tá ligado? Tipo, esse mod aqui de Natal foi feito em cima do Arcano Dimensions, tá ligado? Ele tem muito mais conteúdo do que o Quake original. Ah, jogo simples? Pode crer, mano. Qualquer dia me manda um jogo seu aí que eu jogo aqui, cara. Cara, eu acho que era pra ter uma porta aqui embaixo, mano. Cadê? Tá, eu acho que é aqui, mano. É por aqui porque eu cheguei aqui e já apareceu o som de bicho, mano. Já apareceu o som de bicho, peraí. Você manda? Beleza. Hum, é verdade. Ah, tá aqui a porta. Quer dizer, não é uma porta, né? É uma ponte, na real. Mano, eu já tentei começar a aprender programação, cara. Mas eu desisti muito rápido. É porque não era, tipo, em escola mesmo, sabe? Eu tentei começar só vendo um vídeo mesmo. Só que eu acabei desistindo muito rápido. Nossa, mano. É muita coisa, né? Eu lembro que eu... Se bem que eu também comecei errado, né? Eu comecei tentando aprender Java. Galera fala que Java é o mais difícil de aprender, né? Tipo, pra quem tá começando, né? Peraí. Cara, esse mapa tá dando uma flagadinha no jogo, cara. Não sei se você tá percebendo. Mas isso é porque eu tô com o OBS aberto. Se eu tivesse jogando em off, eu estaria liso o jogo, tá ligado? Cara, eu já desenvolvi um jogo... Foi, tipo, muito básico. Eu desenvolvi um jogo numa engine chamada... Acho que era Construct 2, tá ligado? Era uma engine que era mais, tipo... Era uma engine que você criava jogo sem saber a programação, tá ligado? Tipo aquele esquema que você vai vendo por bloco, tá ligado? Eu fiz um joguinho de nave nessa engine. Só que eu perdi os arquivos. Eu podia mostrar aqui, tá ligado? Mas eu perdi os arquivos. Mano, faz muito tempo que eu fiz isso, tá ligado? Mano, eu peguei a chave e eu nem percebi, véi. Ah, sim. Pode crer. Pran Magneto? Pode crer, mano. Vou dar uma olhada depois. Mano, se eu fosse começar a desenvolver algum jogo, eu já começaria em algum 3D, mano. Tipo, se eu fosse começar a fazer um jogo do zero, eu faria um Boomer Shooter assim como Quake, cara. Porque, tipo, eu primeiro aprenderia um pouco mais de level design aqui mesmo. Eu aprenderia um pouco mais de level design já fazendo mod pra Quake, né? Porque eu já fiz um mod, então... Level design eu acho que vai ser tranquilo, tá ligado? Opa. Aí o difícil mesmo seria aprender a programação pra fazer o jogo, pra programar o jogo, né? Vai, mas já? Ah, eu acho que o cara fez errado aqui. Acabou, é isso? Ah, tá lá. GG, mano. Ah, sim, pode crer. Cara, eu curti esse mapa, cara. Mapa tipo biblioteca, biblioteca mal sombrado, essas coisas, legal.